Música Fumo de rolo, a gente cangalha Eu vim pra vender quem quer comprar Fumo de milho, broa e cocada Eu vim pra vender quem quer comprar Pede moleque, aleita e canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar Quiseu sair correndo pra feira de paz E foi pássaro voando pra todo lugar Tinha uma vendia no canto da rua Onde o manganheiro ia se animar Tomar uma picada com o lambu assado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vendia no canto da rua Onde o manganheiro ia se animar Tomar uma picada com o lambu assado E olhar pra Maria do Juá Cabeça de cavalo e rabichola Eu vim pra vender quem quer comprar Barinha, rapadura e graviola Eu vim pra vender quem quer comprar Barinha, dinheiro, panela de barro Menino, vou-me embora, tenho que voltar Já acharam meu dançado que nem boi de carro Alpagada de arraso, não quer me levar Porque tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zepa da piscina fazendo renda E o bom curto fole Tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zepa da piscina fazendo renda E o bom curto fole Tava caminhando a pé Quando vim encontrava uma cigana de fé Tava caminhando a pé Quando vim encontrava uma cigana de fé Ele vem, ele vem devagar Ele vem, ele vem devagar Ele vem, ele vem devagar Levando a tristeza pro fundo do mar Ele é bom na faca, eu sou no facão Ele é bom na reza, eu na oração Ele diz que sim, eu digo que não Ele é da alegria, eu sou lampião Quem é a sireinha que vem da fonte dourada Cabeço de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Pabit que é dinheiro, panela de barro Menino, vou-me embora, tenho que voltar Já acharam meu roçado que nem vou de carro Pagada de arraço, não quer me levar Porque tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zepa da piscina fazendo renda E o bom curto fole sem parar Porque tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zepa da piscina fazendo renda E o bom curto fole sem parar Quem é a sireinha que vem da fonte dourada? Quem é a sireinha que vem da fonte dourada? Quem é a sireinha que vem da fonte dourada? Quem é a sireinha que vem da fonte dourada? Sou eu, mamãe Registre seus melhores momentos em DVD A Job Produções produz os programas Slippers Alternativi Show Total Souza Lima na TV E Tatu TV Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros Festas infantis Casamentos Institucionais e empresariais Solicite um orçamento sem compromisso E tenha seu evento em DVD Vem estudar com quem entende de música Souza Lima A sua escola de música Cursos livres Popular erudito Curso teórico Curso de áudio Produção musical SL Kids E Faculdade Souza Lima e Berk O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação Salas para estudo e auditório Oferece aulas teóricas Prática de bandas Coral Música de câmara Orquestras de violão e guitarra Workshops Seminários Shows Concursos e muito mais Agora com 3 unidades Jardins Alphaville E Moema Acesse o site www.sousalima.com.br SL Revista Eletrônica A sua revista virtual que traz Entrevistas Agendas de shows MP3 Transcrições Exercícios Vídeos Resenhas de shows CDs Equipamentos Novidades do mundo da música E muito mais Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para música 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 Música